Fala galera, começando mais um vídeo no canal TechsAias e nesse vídeo vou mostrar os 3 melhores teclados para comprar em 2024. Seja para você ter uma experiência boa para os jogos ou até mesmo para trabalhos. E galera, como sempre estarei deixando todos os links dos produtos na descrição. Agora vamos começar. Galera, uma opção boa na faixa dos 100 reais para quem curte teclados grandes é o teclado Game Multilaser TC222. Teclado que é bem avaliado e recomendado. Falando agora das características dele, ele é um teclado semi-mecânico que é ideal para jogar e trabalho. Esse teclado é feito de aço, então ele é um teclado bem pesado, o que eu diria que vai trazer um conforto na hora de digitar. Até porque pelo que eu sei tem teclados aí que fica se mexendo a solto na mesa e que nesse caso, onde você pôr, ele fica. Detalhe tá que ele tem a função de cor de retroiluminação, disponibilizando 3 cores. E ele também tem a tecnologia de anti-ghosting. E galera, por ser um teclado simples e também por ser por volta dos 100 reais, não se deve esperar muito dele. Mas ele não deixa de ser uma boa opção. Bom, subindo um pouquinho o nosso orçamento, a próxima indicação que eu vou falar é o Manse Go MK2. Diferente do anterior, essa é uma das melhores opções de teclado que você pode ter. Até porque é um teclado que possui um switch bom. O switch dele é o One, que ele tem 3 versões. O Blue, o Red e o Browen. E galera, lembrando tá que se vocês verem teclados com o switch ou Temur, eu não indicaria você comprar. Até porque o pessoal, eles falam que esses switches, eles não possuem uma boa qualidade. Bom, enfim, aqui nesse teclado você consegue fazer a troca do switch. Aqui é um teclado de 60%, um teclado que eu acho muito bom para jogar. Até porque vai ocupar menos espaço na mesa. E além disso, ele também possui o controle do RGB, mas também o bom dele é que você consegue baixar o software para poder mudar o RGB individualmente. E todas as teclas, pessoal, ele... essas teclas, elas vêm com um anti-ghost, tá? O que, sinceramente, isso é essencial para você que gosta muito de jogar. Sinceramente, esse teclado eu tô pensando em comprar ele. E se vocês quiserem que eu traga o review dele, deixa aí nos comentários. Para nós fechamos a nossa lista, a próxima recomendação para você comprar seria o teclado Mechanical Game Pro K7 Rainbow. Uma boa opção, até porque estamos falando de teclados da Fortrick e tem uma boa qualidade. E, enfim, falando um pouco sobre... Esse teclado aqui, ele tem um sistema de controle de RGB, que possui 22 modos de iluminação. Mas você também consegue baixar o software da Fortrick. E serve para você poder conseguir fazer a sua personalização de cor. E também, pessoal, aqui nós temos um Switch Blue, um Switch de boa qualidade. E, gente, ele tem um controlador no canto superior direito do teclado, que, através dele, você consegue fazer os modos de iluminação. Enquanto o botão rotativo, no centro dele, você aumenta ou reduz a intensidade de brilho do efeito. E, galera, uma característica bem interessante é que ele possui um apoio de posto magnético, o que é fantástico para poder diminuir o desconforto depois de longas horas de trabalho ou jogar. Esse foi o vídeo, galera, e é isso. Ficam todos com Deus e é nóis!